Aqui está um personagem que é muito forte, recente no PVP e que nunca vai sair de um meta, o Goku Mui, que se superou o completo. É um personagem que tá se destacando até hoje, galera, até hoje, no dia de hoje. Um personagem aí que chegou no aniversário e que, mano, foi muito, gerou muito hype, a galera foi a loucura quando lançou. E eu tenho ele aqui na minha conta com uma estrela vermelha e o bicho tá brabo demais, continua utilizando ele aí. Coloca até o Goku e o Frieza Switch de líder da equipe, porque, mano, fica muito bom, fica muito bom pra mim, tá? E minha equipe de God Ki tá fantástica incluindo esse carinha nela, tá? Mas antes que vocês perguntem o motivo de eu não estar gravando com facecam, é que no momento o celular que eu gravava o rosto, que era o celular da minha mãe, deu pra ruim, então tenho que esperar ele chegar do conserto, beleza? Então vai demorar um pouquinho, mas coisa que a gente resolve com o tempo, tá, galera? E também peço desculpa, mano, pela falta de conteúdo recente no Dragon Ball Legends, eu dei uma desanimada, mas coisa leve, tá? Mas a gente vai voltar com tudo, mano, não se preocupe, eu não vou parar e a gente vai voltar com tudo, beleza? Então, galera, deixa o like, mano, pra ajudar esse tempo que eu passei sem postar vídeo no YouTube, tá? Que vai fortalecer bastante. E se inscreva caso for novo, tá? Trago novidades todos os dias. Aliás, pretendo trazer todos os dias agora. E vamos embora pro PVP. Bora lá! Ah, então ele tá com o Goku e o Frieza Switch, um personagem muito bom, né? E eu também tô, claro. Não podia faltar, porque é um personagem que é muito... Caraca! Que é muito forte ainda, recente e... Claro, eles são uns personagens recentes, então tem que ser forte mesmo. E olha, ele conseguiu pegar os personagens do novo banner, né? Do aniversário. Aliás, tá patificado. Mano, foi uma decepção, hein, galera, na moral. É claro, eu não vou julgar, porque tem gente que gosta, mano. Tem gente que gosta das forças especiais de Nioh, na moral. Assim, o que eu achei mais razoável, gostei um pouquinho, foi o Nioh, mano. Olha o dano. Meu Deus. O que eu achei mais razoável, galera, foi o Nioh. Só que, olha, a Bandai deveria pensar melhor, mano. Ela deveria pensar melhor, porque assim, se ela fizesse um Nioh LF... Que trocasse de corpo com o personagem, e você ficasse com o corpo do personagem, igual tem no Dragon Ball Xenoverse... No Dragon Ball Budokai de Caixinha 2... Cara, seria totalmente diferente. O hype aumentaria de 0 a 100%, na moral. Mas como ela não fez isso, e ele é revive, ele troca de corpo com o Goku quando morre... Cara, na moral, não foi muito... Não foi essas coisas, não, hein. Não foi mesmo. Mas... É isso fazer o que, né? Mas tem gente que gosta, então é isso. Eu não tenho cristais suficientes pra gastar em banners assim, tá? Eu prefiro gastar em banners que... Sejam personagens hypados. E não personagens assim. Porque eu gosto mais de Saiyajins, mano. Na moral, eu gosto mais de Saiyajins. Então é isso. Vamos eliminar ele aqui, vamos ver ele trocando de corpo. Com certeza ele vai pular. Ixi, mano, pegou na lata. Caramba, ele mais derrubou a minha cáter. Caraca, que da hora, hein. Fui. Ixi, Frieza, por que você fez? Agora eu fui. Perdi meu mui. Meu ui. Ele vai vindo assim. Fui. Bom, agora vamos ver ele trocando de corpo, né? Caraca, que da hora a animação, hein. Ah, mano, eu tô... Não, eu tô pegando o time errado, mano. O time tá errado aqui. Troquei. Será que ele anula a cover? Não, né? Ótimo. E aí, Gnil, e essas coisas aí? Caraca, mano. Sério mesmo que você fez isso comigo? Sério mesmo, Gnil? Nossa. Ok, a gente vai virar esse jogo, mano. Relaxa. A gente vai virar. Vamos tentar virar esse jogo, hein. Ok. A gente faz isso. Pronto, eliminamos. Ok, vou fazer a catinha verde também. E agora eu faço o Rise. Aqui se faz, aqui se paga, meu parceiro. Eu não queria nem fazer, mas você fez no meu. Então, aqui se faz, aqui se paga, tá? Ok, Gnil. Então, tá certo. Fui. Gnil, olha. Sinto muito, mano. Mas não é porque você trocou de corpo com o Goku que você vai ficar mais forte que eu, hein. Tem que treinar, hein. Tem que treinar mais, hein. Ok. Nossa, mano. Oito minutos só pra uma batalha? Tá doido. Ok, bora lá. Majin Vegeta? Sem Zenkai? Ótimo. Então, vamos lá. E eu tô em desvantagem de corpo, mesmo assim, ele tá tomando um dano legal, hein. Certo. Agora a gente vai de especial muito, porque eu acho que ele vai trocar. Trocou, não? Nossa. Majin Vegeta tá ruim, hein. Esse Majin Vegeta dele tá... Com pouco dano, mano. Tá sem Zenkai nem nada. Já calma, Luiz. Fui. Toma. 987 e... 982. Quase, hein, mano. Ah, que isso, mano. É muito injusto uns danos desses. É injusto, mano. É injusto demais. Assim você me quebra, mano. Você me quebra, né. Tá bom. Ah, Ibsen, você tá ganhando porque você tá no rank muito baixo. E é verdade mesmo, mano. O rank tá muito baixo, tô no rank 56. E eu não sei o que tá acontecendo, sabe por quê? Porque eu tô dando o meu máximo pra subir de rank, mano. Mas eu tô, cara, eu tô... Não sei, mano. Não sei. É como se de tanto jogar vai perdendo a graça. E o cara não... Você esquece até de jogar, mano. Na moral. Também quando a pessoa tá no trabalho, a pessoa esquece, né, mano. Esquece do game e... Quando eu chego em casa, já... Já depois eu me trampo bem pesadinho. O cara fica... Ah, tô cansado. Ele vai descendo pra depois e acaba nem fazendo. E nem jogando também. Pra vocês terem noção, ontem eu nem entrei no Legends. Então, não me culpem. Mas, em breve... Escreve o que eu tô falando pra vocês, galera. Em breve, rank 70 me aguarda, tá? Rank 70. Talvez esse... Talvez esse... Essa temporada não, por causa que... Acredito eu que vai dar perto de... Mas não. Se bem que... Atualizou e não demorou muito e atualizou o Legends. Não foi isso. Mas vou tentar, mano. Vou dar o possível. Vou fazer o possível. Pra chegar no rank 70. Ou um rank mais razoável aí. Pra vocês pararem de me criticarem. Sou o melhor. Peguei. Bora. Bora. Ai, ai, galera. Saudade da minha facecam, hein? Gosto de conversar aqui com vocês como se eu tivesse... Conversando mesmo. É muito engraçado, mano. Opa. Deixa a cama aí, minha filha. Tá achando que é assim? Grátis? Esse 17 é bom. Eu tenho ele na minha conta, hein? 17 ele é... Toma. Cuidado que ele pode ter carta verde. Ó, ó. Carta verde, ó. Olha. Toquei, mano. Poxa. Eu sabia que ele tinha carta verde, mas... Toquei mesmo assim. Vou trocar pro Freeza. Vamos finalizar igual o filme? Vamos finalizar igual o filme? Não deu. Ele falou aqui não. Aqui não. Finalizar igual o filme é aqui não. Ui. Nossa. Você não fez. Agora eu vou apelar, mano. Agora eu vou apelar. Você não fez isso comigo. Você não fez. Eu tava jogando de boaça, mano. Agora... Agora eu vou apelar. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tem 3 contra 1. Então, vamos analisar a situação. Temos o Rising. Então, dá pra gente vencer, mano. Dá pra gente vencer. Nossa. Perdeu no Rising sem querer. Pensei que ele ia se esquivar. Perdi o Rising, mano. Nossa. Não perdi não. Que cara burro, mano. Ui, Maria. É o universo. É o universo conspirando. Mas ele tem Endurance. Então, eu fiz uma bela de uma cagada aqui. E ainda por cima, nem me errou. Mas ok. Já que ele tem Endurance. Vou fazer isso. Acredito que vai quebrar a Endurance dele. Vamos ver, né? Se quebrar, tá ótimo. Mas eu acredito que sim. O Ultimate quebra a Endurance. Foi. Perdi, mano. Essa eu perdi. Não adianta. Não adianta. E é isso. Ah, não. Tem Endurance. Tinha me esquecido, mano. Tinha me esquecido da Endurance dele. Caraca, mano. Me salvou, hein. Me salvou geral. Agora a gente tem que carregar, ó. Era pra carregar o máximo que desce, né? Mas... Já era. Já era. Já era. GG, GG. GG, GG, GG. Finalizou. GG. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdi sim. Tô fraco pra caramba. E é isso. Até a próxima, hein.